Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net Nós vamos continuar apresentando os recursos do Flutter e nesta semana veremos como usar o ListView para criar listas com muitos elementos usando o construtor ListViewBuilder O construtor padrão do ListView funciona bem para listas pequenas como vimos na aula anterior Para trabalhar com listas que contenham um grande número de itens é melhor usar o construtor ListViewBuilder Em contraste com o construtor padrão que requer a criação de todos os itens de uma só vez o construtor ListViewBuilder ele cria itens à medida que eles são rolados na tela Assim, o construtor ListViewBuilder ele cria um array linear de rolagem de widgets que são criados sob demanda sendo chamado apenas para aqueles widgets filhos que são visíveis e ele é indicado para criar uma lista com um grande número de itens Para criar uma lista com muitos itens geralmente nós vamos precisar definir a fonte de dados que pode ser uma lista de mensagens uma lista de números o resultado de uma pesquisa na maioria das vezes essas informações vêm da internet ou de um banco de dados para o nosso exemplo nós vamos gerar uma lista de strings usando o construtor ListGenerate usando este código esse recurso faz parte da linguagem Dart e ele é um método utilitário para manipular a geração de valores para a estrutura de dados do tipo List então aqui eu tenho uma lista de strings estou usando o utilitário Generate e vou gerar uma lista de 10.000 strings então o resultado é que eu vou ter item que vai ser a string e o i aqui é o índice que vai variar de 0 até 10.000 a seguir com a minha fonte de dados definida eu tenho que converter a fonte de dados para widgets e a seguir usar os widgets como filhos do meu ListView e nesta aula nós vamos iniciar definindo o layout padrão que é feito usando os widgets MaterialApp e Schafer como mostra a figura e a seguir eu vou criar o método BuildListView da mesma forma que eu fiz na aula anterior para definir a lista dinâmica usando o ListViewBuilder e aí eu vou exibir os itens aqui no ListView a seguir eu vou definir a fonte de dados e usando o construtor ListViewBuilder eu vou converter essa fonte de dados em widgets e o que eu vou fazer? eu vou exibir essa lista de string renderizada como widgets aqui no meu ListView e o construtor do ListViewBuilder ele pode usar dois argumentos o itemCount que no caso aqui está definido como o tamanho da lista de itens ele geralmente vai definir o tamanho do array de itens que você quer exibir então ele é usado para calcular o intervalo máximo de rolagem para o ListView ele não é obrigatório como o argumento do construtor se você não fornecer este valor aqui de itemCount o ListView ele vai calcular automaticamente a extensão máxima de rolagem mas a recomendação é sempre usar o itemCount e definir o número de itens da lista dessa forma você vai ter um desempenho melhor no ListView o outro argumento é o itemBuilder que retorna o withed que vai ser exibido no ListView esse argumento ele é obrigatório esse itemBuilder ele vai ser chamado apenas como os índices maiores ou iguais a zero e menores que o itemCount e aí aqui nesse exemplo o itemBuilder ele recebe o context o index que vai ser o índice da minha lista de strings que vai ser renderizada na minha lista e o itemBuilder ele só vai renderizar na memória os itens que estão sendo visíveis na tela nesse construtor para realizar o tratamento da seleção do usuário basta definir como eu mostrei na aula anterior a função onTap ou onLongPress assim nós poderemos realizar o tratamento da seleção do usuário em cada item que foi selecionado então agora eu vou abrir aqui o meu Visual Studio Code e o GenMotion que já está exibindo aqui o layout padrão e aqui eu já tenho o método BuildListView aonde eu vou definir o meu ListView então aqui nesse meu método eu vou retornar um ListView e o método que eu vou usar vai ser o construtor Builder e aqui eu vou definir um itemCounter só que eu preciso antes definir a minha fonte de dados então eu vou aqui definir uma variável que eu vou chamar de Itens que vai ser Final e aqui eu vou definir uma lista de String e vou usar o método Generate e vou definir aqui 10.000 e vou gerar uma String aqui que eu vou chamar de Item pronto aqui está a minha fonte de dados e aqui no itemCounter agora eu já posso atribuir aqui o valor que no caso aqui eu estou atribuindo o tamanho da minha lista de itens deixa eu colocar isso aqui para baixo a seguir eu tenho que definir aqui o meu itemBuilder que vai receber o meu Context e o Index que vai ser o índice que eu vou usar para identificar cada item da minha lista de itens aqui eu vou renderizar cada item da lista como um ListTile que eu mostrei na aula anterior e aqui eu vou exibir ele usando a propriedade Title como um texto usando o EditText e aqui para isso eu vou definir que eu quero exibir os meus itens e aqui eu vou definir o meu índice pronto aqui só faltou eu colocar aqui o meu ponto e vírgula aqui e aqui é ver vou aplicar aqui o Hot Reload pronto está aqui a minha lista de itens sendo exibida no meu ListView aqui da mesma forma que eu mostrei na aula anterior eu posso continuar usando as propriedades do ListTile como por exemplo posso definir aqui um ícone e nós vamos ver aqui o ícone sendo exibido já aqui no meu ListView e posso fazer o tratamento da seleção do usuário definindo aqui a função OnTap ou OnLogPress aqui eu vou definir uma função anônima e aqui eu vou dar um Debug Print onde eu vou definir para ele exibir os meus itens selecionados então eu vou obter o índice do item que eu quero utilizar e o texto foi selecionado Debug Print então agora eu vou levantar o console aqui vou limpar qualquer item que o usuário selecionar ele vai acionar a função OnTap como eu disse esse item count ele não é obrigatório ele pode ser eliminado e continua funcionando do mesmo jeito eu posso facilmente gerar uma lista infinita de itens para isso eu vou comentar aqui a minha fonte de dados porque agora eu vou exibir não a minha lista de itens mas vai ser uma lista infinita para isso eu vou definir aqui linha e aqui vou trocar aqui linha foi selecionado então agora eu estou exibindo uma lista infinita de itens que eu posso ficar rolando esse list view aqui o dia inteirinho veja como isso é fácil ser feito no flurry agora vamos gerar uma lista horizontal para fazer isso basta eu definir a propriedade scroll directions como axis horizontal então vamos fazer um ajuste aqui eu vou usar aqui agora em vez de um list tile eu vou usar um container e nesse container eu vou definir eu não tenho mais isso aqui tem um container vou definir uma margem e vou usar aqui a classe edge insets na enumeração simétrica onde nós podemos criar inserções com deslocamento verticais e horizontais aqui eu vou definir um pixel de margem a direita e a esquerda aqui é horizontal depois eu vou definir uma cor aqui eu vou definir light e green e a seguir eu vou definir o texto com a minha lista de itens que é index e aqui aqui eu esqueci do texto é um texto e aqui agora eu vou dar um scroll direction e vou definir axis horizontal ele está fazendo a sincronização temos aqui a nossa lista horizontal aqui eu precisei definir um container com margens onde eu definir um espaçamento à direita e à esquerda de um picture e não definir a margem vertical por isso que eu usei aqui a classe edge insets com a enumeração simétrica definir a cor aqui do container de cada container como light green e estou exibindo no caso aqui a minha lista que é o número da linha aqui é um score infinito também então nós vamos ficando por aqui nesta semana e se você gostou da aula se inscreva no canal e deixe o seu like para incentivar até a semana que vem